Uau Nossa, a mãe Mãe, eu te amo, mãe Te amo demais, mãe Amorzinho da minha vida, mãe Losers Mãe Terry 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 Ih, foi, errou Volta para o inferno agora Vai para o inferno Uau 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 Yuri Mulher O retorno do rei Tá indo não é? 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 Qual é a carta que eu peguei? E Yuri Já tem uma... Yuri na minha equipe Esse cara aqui tem que tocar a tela aqui Oxe Travou o bagulho Vai mulher Só tem aí Esse cara é treta Billy Não sei porque os caras ficam nessa posição Caramba Ele já soltou especial em mim Ninguém resiste um especial Eu perdi Isso é impossível Mais uma tesuda Vai ter diálogo Mano Esse cara é muito forte Esse cara é muito forte Atena Atena Eu tenho uma antena na minha equipe O que 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 é isso? O que que é isso? Ela cura O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O grande trabalho Atena Tá se eu derrotar esse cara Ele vai É Ela vai pra mim aqui Atena O Beto O Beto pode latir E Beto Ouvi E amassar o nome desse maluco O que é?